O que eu faço a fazer? Se tu vir alguma coisa aqui, não faz nada? Olha bem! O que é? Bom, não sei, mas não tem senão bom, né? O que é? O que é? Não! Agora torna-me essa! Não peça! Raios, foi um grande azar! Ah, escuro, monstro! Não existe monstro! Não existe monstro! Ah, escuro, monstro! Ah, escuro, monstro! Ah, escuro! Socorro! Socorro! Pode entrar para a casa! Ufa! Que grande sorte! Ei! Quanto ia passar agora? Olhe para aqui! Olá! Por favor, primeiro apoio! 嗜 woh pelo Yahoo! Que constituiu o desired něco. Obrigado.